Vamos embora, assim então? Eu te avisei pra gente não brigar Que o cantador só ia machucar E eu te falei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensão E eu te falei que ia suporcar Mas o irmão do nome ouviu falar Não tem espaço pra você e eu E agora vim chorar Eu te falei que a vida é um jardim E toda a vida é cesar de mochão Eu te falei que a mulher vinha em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim E com sem graça ficou com mim E você fez chão que se enlouqueceu E agora vim chorar 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 Chora porque a dor Dói de verdade Chora porque a dor Chora e perdeu o lugar do céu Chora e jura que não mereceu E apagou o teu A solidão e não valeu não Dizem-vos que se agrependeu E não me disse em um beijo meu É tarde demais E não me disse em um beijo meu Chora 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 Se você não deixar, não deixar o nosso deserto virar Poeira, um oceano de amor que não pode ser Se você não deixar, minha paixão é o tesouro a vida inteira Você pode usar e abusar de arma, não deixar